Agora vamos conferir a live do grupo Ultra Samba, que surgiu com o objetivo de se conectar com o público através da música e na busca pelo profissionalismo, sem esquecer do prazer que é cantar samba, né? Trabalhou e tocou e cresceu e hoje é considerado dos melhores grupos de samba de pagode aqui do estado. Vamos conferir? Cadê você? Cadê você? Cadê? Se procuro noite e dia, não te encontro de agonia. Cadê você? Cadê você? Cadê? Ultra curso em sua casa, coração. Ah, me desculpa Seu coração ganhar Você desconversou Ah, me desculpa Ah, me desculpa Mas não quem se escuta Eu te falar de amor Me deu um beijo doce Imaginei que eu fosse Paixão verdadeira Decidi me entregar Mas você foi embora E o que é que eu faço agora? Sem seu telefone Você que me deixa Espera com a gente em casa Tô perdido Oh, saudade Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Aquele jeitinho Te procuro noite e dia Eu não te encontro de agonia Cadê você? Cadê? 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 O Dragoz que na sua casa Bebeu daquele jeitinho Um pouquinho do que a gente vem fazendo aí esses dias Contando o decreto Se liga como é Ei, brother Vai, enrola ela Até quando Tem sorte Ela não é só ela que tá amando Eu só falo que tem gente aí Sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Bota energia positiva aí Vem que vem Você tá roubando o tempo Você tá roubando os passos do amor A vida dela Ela é Tá atrasando os planos Não tá jovem do cachorro Nem nem com a cara dela Ela é Você tá roubando o tempo Você tá roubando os passos do amor A vida dela Ela é Ela é Tá atrasando os planos do casal Do cachorro Nem nem com a cara dela Ela é 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 Ei, brother Se vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não é só ela que tá amando Eu só falo que tem gente aí Sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se for Você tem o que todo mundo quer Energia, energia positiva Você tá roubando o tempo Você tá roubando os passos do amor Na vida dela Que ela é Ela é Tá atrasando os planos do casal Do cachorro Nem nem com a cara dela Que ela é Ela é Você tá roubando o tempo Você tá roubando os passos do amor Na vida dela Que ela é Ela é Tá atrasando os planos do casal Do cachorro Nem nem com a cara dela Que ela é 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 Back, 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 back Ela é 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 Acústico, ultrassamba na sua casa, bebê Falando de amor Tocando o seu coração Uh, Jeff Oh, saudade Daquele jeitinho Hoje eu acordei pensando em você Não sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza Você já tinha me avisado O programa de hoje foi muito legal, né? Não posso deixar de agradecer ao Brechó e Ateliê Xulinda Maravilhosa que sempre faz com todo carinho o look pro Reinvento Selabi Mulher preta e empreendedora local que merece sua atenção Então acompanha aqui o arroba no Instagram E dá uma olhada nos trabalhos de elas que é incrível, beleza? Um cheiro e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau